Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Esta edição é dedicada aos Estados Unidos, que daqui a um mês votam para as presidenciais e em alguns estados também para referendos canábicos. Nós olhamos para as últimas novidades e também para o passado. A propósito da descoberta de gravações áudio do presidente Richard Nixon, o da guerra às drogas e do Vietnam, elas voltam a lembrar o que esteve na origem do atual regime proibicionista, quando pela primeira vez se sabe que o próximo presidente do país apoiará o fim da proibição. Isto, claro está, se for fiel ao que diz na campanha. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os cantos da casa com o melhor da música portuguesa e o mais esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Vem aí as presidenciais americanas e, como de costuma, a eleição é acompanhada de referentes estaduais sobre vários temas. No que diz respeito à cannabis, há cinco estados, onde ela vai estar no boletim de voto, Arkansas, Nebraska, Flórida e nos Dakotas do Norte e do Sul. Nos três últimos, o voto é sobre a legalização para o uso adulto, uma proposta derrotada nas duas vezes que já foi a votos no Dakota, tanto no Sul como no Norte. No caso do Dakota do Sul, a proposta até passou em 2020, mas foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal daquele Estado. O Nebraska é o mais atrasado e ainda tenta conseguir que legalizem a cannabis medicinal. No Arkansas, que aprovou a cannabis medicinal em 2016, tenta-se agora alargar o modelo em vigor. Mas esta semana houve um volte-face com o Governo a dizer que das 150 mil assinaturas entregues, apenas 88 mil eram válidas, quando são necessárias mais de 90 mil para levar a questão a referendo. A campanha já reagiu com uma ação em tribunal a pedir nova verificação das assinaturas, mas apesar de o referendo ser em novembro, a votação antecipada começa já no dia 15 deste mês e os boletins já estão impressos. A questão agora será saber se os votos serão ou não contados. As sondagens no Arkansas indicam o apoio da maioria a esta medida, que dá aos médicos o poder de recomendar a cannabis em qualquer condição que achem justificada, alargando esse poder aos osteopatas, aos enfermeiros e assistentes farmacêuticos. E também acaba com a obrigatoriedade de renovar o cartão do tente da cannabis medicinal, uma vez a cada três anos. A campanha mais quente destes referentes será sem dúvida na Flórida, o estado politicamente mais importante, mas também economicamente. O Governador Republicano Ron DeSantis posicionou-se desde o início como um adversário feroz da legalização, mas esta ganhou um apoiante inesperado entre os residentes de Palm Beach, mais concretamente do resort de Mar-a-Lago. Donald Trump anunciou que vai votar a favor da medida, depois de na última eleição em que perdeu para Joe Biden se ter dito que uma das razões da derrota tinha sido a afluência do voto jovem e dos eleitores para votarem nos referendos da cannabis em alguns estados. Apesar disso, os republicanos da Flórida continuam a fazer campanha contra esta emenda 3, com anúncios a argumentar que a sua aprovação irá dar poucas licenças e assim favorecer as grandes empresas canábicas e dar-lhes monopólio, acrescentando que é por isso que a proposta deixa de fora a legalização do autocultivo. Ora, é verdade que estão aqui muitos milhões em jogo e a campanha para a legalização conta com o financiamento de empresas como a True Leave, que já lá pôs 90 milhões de dólares. Esta empresa anunciou agora que vai processar os republicanos por causa dos anúncios, alegando que estão a tentar enganar o eleitorado e também processam os canais de televisão que passaram esses anúncios. A empresa argumenta que se a proposta for aprovada, caberá aos deputados decidir se querem dar mais licenças e que a Flórida já proíbe o autocultivo. Os republicanos respondem queixando-se de estarem a ser vítimas de lawfare e das grandes empresas. Por seu lado, a campanha para a legalização lançou os seus próprios anúncios televisivos intitulados e nós andamos todos a dizer o mesmo, em que mostram imagens de Trump, Kamala Harris e ambos os candidatos a vice, J.D. Vance e Tim Walts, com as suas declarações contra a criminalização da planta. Apesar de estar na corrida há já algum tempo, foi só esta semana que a atual vice-presidente e candidata democrata assumiu o seu apoio à legalização da canábis, lembrando que no passado já apoiou enquanto senadora uma lei nesse sentido. Da costa atlântica passemos para o Pacífico, na Califórnia. O governador Gavin Newsom assinou esta semana a lei que legaliza os coffee shops, ou seja, que se possam nos mesmos espaços vender bebidas não alcoólicas e comidas e consumir canábis ou até mesmo realizar concertos. A lei só avançou após muita pressão sobre o governador, que alegava o risco para a saúde dos trabalhadores desses espaços ao tornarem-se fumadores passivos. O ator Woody Harrelson, que é dono de um marihuana lounge em West Hollywood, em conjunto com o comediante Bill Maher e o antigo tenista John McEnroe, bem como a atriz Whoopi Goldberg, foram alguns dos nomes sonantes a tornar em público o apelo ao governador para autorizar espaços de vida social e lazer para quem consome canábis na Califórnia. Entretanto, continuam a sair estudos de mercado nos Estados Unidos a dizer que a quebra nas vendas de vinho e bebidas destiladas pode não ter fim à vista e que a substituição do seu consumo por parte dos consumidores de canábis vai aumentar à medida que se abrem novos mercados com a legalização da planta. O vinho e a cerveja serão os principais afetados, dizem os estudos, devido ao preço mais baixo. Um inquérito da Bloomberg Intelligence, divulgado no início de setembro, deu conta de que metade dos inquiridos reconheceram consumir canábis como alternativa a bebidas alcoólicas pelo menos uma vez por semana. E 22% dizem consumir mais vezes canábis do que essas bebidas. Esse estudo de mercado vem somar-se a outros, realizados tanto nos Estados Unidos como no Canadá, associando a legalização da canábis à queda nas vendas de cerveja. Por detrás da mudança do padrão de consumo pode estar a perceção, já detetada nas sondagens nacionais da Gallup, de que a maioria da população considera a canábis menos perigosa para a saúde do que o álcool ou também o tabaco. Hoje em dia já há mais adultos americanos a fumarem canábis do que tabaco. Apesar dos ventos da legalização superarem hoje mais forte que nunca nos Estados Unidos, a verdade é que todos os dias são presas 600 pessoas naquele país por causa da canábis. Os números são sublinhados esta semana pela ONG Normal e servem para lembrar que em mais de metade dos Estados norte-americanos a planta ainda é criminalizada. No Alabama, metade de todas as detenções por drogas têm a ver com canábis, enquanto na Georgia são 40% e no Texas um terço. Ao todo foram feitas mais de 220 mil detenções por causa da canábis no ano passado, segundo dados do FBI, e a maioria por simples posse da planta. O que diz a Normal é um tremendo desperdício de recursos policiais que estraga vidas para sempre. Pela positiva, a associação destaca que o número dessas detenções caiu 75% desde 2007 e que os dois candidatos presidenciais às eleições de novembro apoiam o fim da proibição, o que será um sinal de que o tempo de prender pessoas por possuir e consumir canábis estará agora mais perto de acabar. A altura agora para recordar outro presidente norte-americano de memória, Richard Nixon, que além da guerra do Vietnam foi também um dos arquitetos da guerra às drogas e do regime que atualmente proíba canábis em todo o mundo. Foram descobertas agora há poucas semanas nos seus arquivos gravações áudios de conversas mantidas em reuniões com os assessores na Casa Branca em 1973. E dessas conversas de há 50 anos pode tirar-se a conclusão que ao contrário do que se pensava, afinal Nixon não só não era ideologicamente um feroz proibicionista, como até manifestou dúvidas quanto à política seguida pela sua administração. Nessas gravações o então presidente diz o seguinte e passa a citar Deixe-me que vos diga, eu não percebo nada de canábis, sei que não é especialmente perigosa por assim dizer e a maior parte dos jovens são pela legalização, mas por outro lado esse seria um sinal errado nesta altura. Noutra passagem diz Nixon e volta a citar Fim de citação. Essas confissões de Nixon surgiram no ano seguinte ao presidente ter rejeitado as recomendações da comissão Schaefer, que os membros, aliás, ele próprio tinha nomeado. A comissão pedia ao governo para revogar as sanções federais para a posse pessoal de canábis e foi Nixon, em 1970, que aprovou a lei de substâncias controladas que pôs a canábis na tabela das mais perigosas e sem valor medicinal de onde só agora se prepara para sair. Para os que há décadas lutam pela legalização, as revelações das conversas de Nixon só vieram confirmar que a decisão de criminalizar a canábis foi apenas política. Um antigo conselheiro de Nixon, John Ehrlichman, já tinha confessado em 2016 esse objetivo, dizendo que nós não podíamos ilegalizar, nem ser-se contra a guerra do Vietnã, nem ser-se negro, mas podíamos levar as pessoas a associarem os hippies à canábis e os negros à heroína. Assim, ao criminalizarem essas comunidades, dizia o conselheiro de Nixon, o Estado passou a poder prender os seus líderes, fazer rusgas às suas casas, invadir as suas reuniões e vilipendiá-los todas as noites nos telejornais. Se sabíamos que estávamos a mentir sobre as drogas, claro que sabíamos, disse Ehrlichman. E assim chegamos ao fim de mais um 4 e 20. Se também quer ouvir um momento musical, tente subscrever nas plataformas de podcast, porque aqui o YouTube não deixa. Eu volto no dia 20. Até lá!